Mano, que que é esse cara aí, mano? Ele usa essas roupas aí, mano, que porra é essa aí, mano? Young Lixo é o nome do cara, então. Não é o tipo de coisa que eu ouço, ou viria assim, na minha casa, com os meus amigos. Cara, eu não sei, eu a mim não gosto, não acho uma coisa boa, na realidade eu acho bem merda, tá ligado? Mas, de porra, né, mano? Ação livre, né? Fãs preto, sem medo, camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada que é, O verso mexe as mina, tipo dois dedos. Fãs preto, sem medo, camisa de anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada que é, O verso mexe as mina, tipo dois dedos. Fãs preto, fãs preto, fãs preto, fãs preto, fãs preto, fãs preto, fãs preto. Todo mundo é crítico, quer rap de mensagem, não gosta do que eu te digo, porque eu falo só bobagem. Acha que clama do meu estilo, acha que eu tô de sacanagem, até tomar um tiro, me confundindo com uma miragem. Acha que o que eu vi, tu vai mudar minha qualidade, acha que o que eu digo tá estragando a minha imagem. Enquanto isso eu rimo e multiplico a porcentagem de homenagem que eu recebo por tirar tua camuflagem. Pra quem tá chateado que eu cheguei tão longe, eu não podia tá cagando mais do que eu tô hoje. Tem tanto problema com meu som, então não ouve, mas aceita que tem mais um homem que é do nome. Fãs preto, sem medo, camisa de anime não me arrependo, estilo diferente não é nada gueto, o verso mexe as mina tipo 2D. Fãs preto, sem medo, camisa de anime não me arrependo, estilo diferente não é nada gueto, o verso mexe as mina tipo 2D. Filho da puta, se eu te pego na rua, a treta vai se cura e vai acabar a viatura. Eu nunca vou abrir mão de porrar nenhuma, tá com inveja pra caralho, então mama vagabunda. Lembrei de ti há um ano atrás, me ignorou na cara dura, rapaz isso não se faz. Depois da fama, a inveja já ficou demais, agora eu te ignoro, o viado da puta corre atrás. A velha história da mitologia grego, a odisseia da minha vida é destruir o Zé Buceta. Aqui não é o mero, mas a Aririca é violenta, então fica quieto vagabundo e te senta. Falava muito, mas conversa, te calei. Falava muito, mas conversa, te calei. Falava muito, mas conversa, te calei. Cala porca aí meu rei, que eu já te derrutei. Fãs preto, sem medo, camisa te anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto, o verso mexe as mina tipo dois dedos. Fãs preto, sem medo, camisa te anime, não me arrependo. Estilo diferente, não é nada gueto, o verso mexe as mina tipo dois dedos. Fãs preto, sem medo, camisa te anime, não me arrependo. Estilo diferente não é nada gueto O verso mexe as mina tipo dois dedos Fãs preto, sem medo Cabeza de anime não me arrependo Estilo diferente não é nada gueto O verso mexe as mina tipo dois dedos